Boa noite, vamos louvar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Ou seja, vamos chamar nosso Pai Celestial. Vamos chamar Ele louvando e adorando Ele. 469, ao estruzir a trombeta. Já cantei, mas eu quero louvar esse de novo. 479, ao estruzir a trombeta. Nesse mundo estruzir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Sim, meu Deus, eu espero. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão, passarão a terra e o mar. Mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, 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 aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, 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 aleluia. Ó que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Ó que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir. Quando, quando Cristo o meu nome proclamar. Aleluia, Jesus. Deus bendito. 523. Cristo é a fonte escondida. Cristo é a fonte escondida. Realmente. Jesus é a fonte escondida, a fonte da água viva que a gente precisa. Quem tem sede, né, bebê. Cristo nos deu uma fonte escondida. Que qualquer sede pode estancar. E cujas águas repletas de vida. Sempre de graça nos ande fatar. Água sairá. Viva manará. Da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo. Nelas os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos. Que água vivas não podem conter. Não pode mesmo, Jesus. Aleluia. Água sairá. Viva manará. Da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro. Sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro. Que para a fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo. Abril povo. Palavir de milhares venham, sempre suzpitando. Que Deus conhece o Senhor, o Senhor pra nascer. Inoção do Senhor, que não se esgotará. Em nosso ser para nos alegrar sairá. Água sairá, viva manará Da fonte que abriu o Senhor, águas correrá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Oh glória, aleluia Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome Jesus Glória, glória, glória a Deus, aleluia, aleluia Jesus Deus bendito, Deus de poder e glória Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória Que eu diminua Jesus a cada dia Eu diminua Senhor, eu quero ser humilde, me faz humilde Senhor Quebro eu que ainda existe em mim Jesus Tira tudo meu Deus que não é de ti Senhor, da minha vida Jesus Entra Senhor com providência na minha vida Unja os meus lábios Ilumina minha mente Senhor, para orar no teu nome Senhor Oh Deus de poder e glória Eu entro na tua presença nesta noite Senhor Para te pedir meu Deus, por aquela escrita que ali pediu Senhor Que está com dor na coluna, com dor nos ossos dos quadris, nas pernas Toda dor meu Deus ali na coluna Senhor O nervo ciático inflamado, o bico de papagaio, a artrose Passa o bálsamo da cura Jesus Curando e libertando essa vida meu Deus Dessa dor e qualquer um que esteja Jesus Aí sofrendo com essas dores Seja curado para honra e glória do teu santo nome Jesus Eu te peço Deus de poder e glória Essa pessoa que está com dor de cabeça Senhor Oh Jesus bendito Passa o bálsamo da cura Senhor Sobre essa cabeça Curando o Senhor Ainda nesta noite eu determino Jesus Eu te peço No teu nome para a tua glória Cura dessa dor de cabeça Jesus Dá um alívio Senhor Uma cura Jesus Essa pessoa meu Deus que está com dor de dente Com o dente aí inflamado Oh Jesus querido Passa o bálsamo da cura Curando meu Deus Tirando essa dor, essa inflamação aí nesse dente É horrível meu Deus Dor de dente Tira Jesus com a tua mão santa e poderosa Faça o bálsamo da cura sobre esse dente Jesus é essa pessoa que já não aguenta mais de tanto torcer Tá torcendo demais Toma remédio Já não faz efeito nenhum Cura Senhor Senhor tem poder Acalma essa tosse Jesus Limpe esses broncos, esse pulmão Jesus Cura essa garganta Senhor Aí machucada Inflamada Infeccionada Jesus Aí já compus nas amígdalas Cura Senhor 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 tem poder Tira toda essa infecção Jesus Essa febre Elimina Jesus Todo esse catarro Toda essa tosse que a pessoa vem sentindo Vem tossindo Jesus Esse pigarro Todo o mal Jesus Aí na garganta No pulmão Nos brônquios Faça o bálsamo da cura Senhor Por esse estômago meu Deus A pessoa tudo que come sente enjoo Sente vontade de vomitar Não tem mais apetite pra comer Ali uma escrita deixou ali meu Deus Que está sem apetite Está com insuficiência renal Oh Deus bendito Deus de poder e glória Toca meu Deus Aí no estômago Dessa minha Escrita Jesus Toca nos rins Jesus Eu repreendo Todo o mal Aí nos rins Cura Jesus O Senhor tem poder Pra isso Jesus Cura todos Meu Deus Aí com inflamação Com insuficiência renal Com os problemas Nos rins Jesus O Senhor tem poder Pra isso Meu Deus Visita o sangue Cura anemia Jesus Oh Deus bendito Deus de poder e glória Eu te peço Jesus Visita Senhor Essas pessoas Com essas enfermidades Jesus Cura meu Deus E meu Pai Aí a fraqueza Nas pernas A fraqueza que a pessoa sente Cura o sangue Jesus Troca esse sangue Esse sangue aí Meu Deus Que já está contaminado Meu Deus Com a leucemia Oh Deus De poder e glória Faça o bálsamo da cura Jesus Sobre esse sangue Jesus Coloca uma gota Uma gotinha Do teu sangue Aleluia Louvado e engrandecido Seja o teu nome Jesus Curando Esse sangue Meu Deus Que está aí Com esse câncer Com essa Doença Meu Deus Eu te peço No teu nome Jesus E para a tua glória Visita meu Deus E meu Pai Todas as pessoas Que estiver com essa Enfermidade Meu Deus Chamar desse câncer Meu Deus Eu não gosto nem De falar nesse nome Oh Deus Todo poderoso Mas ele não é mais poderoso Do que o Senhor O Senhor tem poder Para eliminar Meu Deus A mulher que está Está com ele Aí no seio Aquelas que já tirou Estão em tratamento O Senhor Não permita Jesus Que volte mais Senhor Quem está com câncer No intestino Com câncer No pulmão No estômago Passa o bálsamo Da cura Jesus Tirando Libertando Essa vida Desses males Jesus Esse câncer Na garganta Jesus Oh Deus Bendito Deus De poder e glória Ali nas costas Da pessoa Meu Deus Oh Deus Onde ele estiver Meu Deus Arrancha Arranchado Essa enfermidade Jesus Arranca Senhor Arranca meu Deus Arranca com a tua mão santa e poderosa Toca nesse ser Meu Deus Nessa pessoa Que está doente Em estágio final Ali meu Deus Outra pessoa Pediu também No canal Para orar Por alguém Um homem Que está com câncer Na perna Oh Deus Bendito Deus de poder e glória Ela não disse o nome Mas o Senhor Tem poder O Senhor Sabe quem é Cura Jesus Visita esse homem Nesse momento Curando Jesus Querido Essa perna dele Não permita Que ele perca A perna Seja operado Para tirar Fazer essa cirurgia Meu Deus Oh Deus Bendito Deus de poder e glória Vai até ele Senhor Muda o quadro Jesus O Senhor tem poder Toca meu Deus Ali naquela enfermidade Arranca com a tua mão santa e poderosa Que ele seja Jesus Curado Nesta noite Para a honra e glória Do teu santo nome Senhor Não sei nem quem é Jesus Mas se eu pudesse Jesus Eu tiraria a dor De muitas pessoas Que eu conheço Meu Deus Que me procura Eu tiraria Mas eu não posso Mas o Senhor pode Eu não sei Eu não conheço Eu não faço nada Mas o Senhor faz O Senhor pode Jesus Visita meu Deus E meu Pai Esse homem Essa mulher Com a pressão alta Com a diabetes alta Jesus Controla Para a honra e glória Do teu santo nome Visita essa mulher Esse homem Que já não dorme mais Não se alimenta mais Chora muito Essa pessoa Senhor Que vive aí Achando que está desprezada Botando coisa na cabeça Jesus Eu repreendo Esse espírito Esse espírito De confusão Na cabeça Na mente Desse homem Dessa mulher Jesus Essa pessoa Que tem Essa ansiedade Eu repreendo Todo o mal No teu nome Jesus A síndrome do pânico Esse medo Que a pessoa tem Essa pessoa Que já não sai Mais de casa Vive trancada Calada Não quer conversar Jesus Para ela Não tem assunto Oh Deus Bendito Deus De poder E glória Ela sente Dor de estômago Ela sente Dor no intestino Dor no abdômen Dor nas pernas Nas costas Oh Jesus Querido Eu repreendo A insônia Eu repreendo A falta de apetite Eu repreendo Toda Essa doença Maligna Chamada Depressão Joga por terra Jesus Nessa noite Entra com a cura Passa o bálsamo Da cura Sobre essa vida Jesus Eu te peço Senhor Toma meu Deus A direção Da vida Dessa pessoa Muda o quadro Senhor O Senhor Tem poder Para isso Visita meu Deus E meu Pai Neste momento Esse homem Essa mulher Que estão desempregados Aí meu Deus Com as contas A pagar Oh Deus Todo poderoso Muitos dele Pagam aluguel Está com aluguel Atrasado Entra com providência Jesus Muda o quadro Senhor Toma direção Senhor Que aconteça Um milagre Na vida dele Na vida dela Jesus Prepara o Senhor O Senhor É aquele que confunde Jesus Até mesmo A conta bancária Jesus Oh Deus Eu não sei Como o Senhor Vai fazer Mas eu peço Jesus Esse homem Essa mulher Que está de cabeça Baixa Triste Angustiada Com tanta conta Tanta dívida Jesus Muitos dele Tem dinheiro Para receber A pessoa não paga Dá desculpas Mentiras Oh Deus Tira todo impedimento Jesus Jesus Joga por terra Toda barreira Do impedimento Quebra Senhor As barreiras Todo laço Jesus Eu repreendo Todo mal Dessas vidas Abre Senhor A porta de emprego Para aquele que precisar Jesus Para aquela que precisar Senhor Toma direção Jesus Dessas vidas Jesus Abençoa Abençoa As famílias Senhor Abençoa Nossas famílias Jesus Em geral Repreendendo Senhor Toda a fúria Do inimigo No meio Da família Todo espírito De confusão De fofoca Contenda Inveja Jesus Oh Deus Eu repreendo Todo mal Todo laço Do inimigo No meio Das famílias Jesus Abençoa Meu Deus Para honra e glória Do teu santo nome Senhor Amém Obrigada Deus Deus bendito Deus de poder e glória Por mais esse dia Por os meus vídeos Que eu fiz Obrigada Por esses anjos Que o Senhor Preparou Para assistir Senão não teria graça Não tinha nada Não tinha canal Não existia nada É a tua mão Sante e poderosa É assim que eu creio E acredito Jesus No teu poder E na tua glória Eu sei que é o Senhor Que está na minha vida Eu entendo Eu esbarro Contigo A todo momento Jesus Muito obrigada Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito na minha vida Por eu estar viva Pelas curas Que o Senhor Já me fez As curas Que o Senhor Já fez Na vida do Jorge E eu acredito Senhor Que o Senhor Ainda vai tocar Tocar ali Naqueles rins dele E uma hora Os médicos Vão ser confundidos Vão dizer Você não precisa Mais fazer Emodialis Eu creio Jesus É uma questão De tempo Eu creio Que o Senhor Vai fazer O Senhor Tem poder Para isso Muito obrigada Jesus Por tudo Ivone Já está quase Boa ali Da inflamação Da coluna Dela Louvado e Engrandecido Seja o teu nome Eu quase Eu não sinto dor Na coluna Apesar da coluna Ser toda torta O médico Já disse Que não sabe Como eu consigo Ficar de pé Mas eu sei É a tua mão É a tua mão Que me sustenta De dia e de noite A todo instante Muito obrigada Jesus Por tudo Obrigada Por cuidar Dos meus netos Dos filhos Das noras Da filha Do genro Meus bisnetos Obrigada por tudo Senhor Um beijo A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Da oração Os outros vídeos Também Se inscrevam Quem não for inscrito Deixe um like Compartilhe Comente Se você se agradar E até o próximo